A Prefeitura de Jundiaí e a Fundação Escola TVTec promoveram por meio da Escola de Inovação Coisas e Negócios o curso de edição de fotos no Lightroom, que recebeu aproximadamente 20 alunos em duas aulas presenciais. Qualquer aluno pode se inscrever nesse curso, então a gente dá esse embasamento, esse conceito primeiro para que depois eles possam aplicar isso e seja ele qual tipo de área que ele trabalhe. Às vezes são empreendedores, às vezes já são profissionais da fotografia que querem melhorar o conhecimento ali e aplicar isso depois nas fotografias. Nesse curso, o aluno aprende a utilizar a ferramenta de edição e tratamento de imagens, o que deixa a fotografia mais profissional para a publicação nas redes sociais. A edição de foto ajuda muito, é algo que você consegue dar mais vida àquilo que você quer oferecer. E a edição de fotos é isso, eu gostaria muito de poder aprender o máximo possível para poder aplicar. Eu como artesã não tenho conhecimento em fotos, tenho conhecimento apenas com artesanato, então acredito que esse curso vai me ajudar bastante para compreender e fazer boas fotos para publicar o meu negócio. Tem um mês que eu comecei a focar no negócio, embora eu sempre trabalhei como artesã, sempre tive o artesanato como parte da minha vida, mas fazia isso mais como um hobby. É um mês de 30 anos que eu faço artesanato. Acho que é muito importante a gente poder sempre aprender, sempre estar se atualizando. E aqui, eles sempre têm alguma coisa boa para oferecer para a gente, então sempre estou por aqui.